A proteção do refém é uma habilidade essencial. Você precisa proteger e reforçar suas barreiras contra os inimigos que aparecerem. Força os inimigos a atacarem diretamente ao impedir seu campo de visão e sua capacidade de identificar alvos a longa distância. Ganhe a vantagem tática encurralando e eliminando inimigos que se aproximam de sua localização. Um membro do SAS será destacado, Smoke, que está equipado com uma granada de gás. As granadas de gás de Smoke são um fator excelente para manter os inimigos longe. Cara, essa shotgun é muito boa, velho. Muito mesmo. Deixa eu botar uma granadinha de gás aqui. Deixar os caras encurralados se vinherem por aí, né, velho. Bom, pela cutscene, essa parede aqui é quebrada, né. Mas não. Eu vou ficar isolado mesmo. Vou ficar pegando um cover aqui. Se eles aparecerem por ali, eu escuto. Vou ficar de olho aqui, ó. Essa parede é maior que aquela. E ali são duas, né. Essa é só uma. Ó. Tô escutando, mano. Cadê os caras? Ó. Tão preparado pra botar explosivo. Uou! Toma. Nossa, que headshot. Não, não foi headshot. Cadê os caras, velho? Uou, o maluco ali, velho. Caramba, tem outro ali, velho. Não, eles vieram por aqui, velho. Toma. Ok, dá pra fechar aqui, cara. Ok. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui, né. Fechar essa outra entrada. Ó, de ferro agora, cara. Onda 2. Bom, aqui eles não entraram. Deixa eu me reequipar aqui. Tamo pronto. Infiltração inimiga. Mantenha o refém em segurança. Ok. Agora vai ser tenso, pessoal. Lembrando que eu tenho uma granada ali de fumaça, né, mano? Naquela porta. Os caras estão aí, velho. Cara, tem uma ali, velho. Toma, velho. Inimigos eliminados. Ufa. Caramba, velho. Inimigos se reagrupando. Protejam a área. Ok, velho. Próxima onda aí. Nossa, foi por pouco, hein, velho. Vai, mano. Vai. Faz logo, velho. Tem 10 segundos só. Bora, pessoal. Última onda, cara. Tem que segurar agora, hein. Deixa eu recarregar aqui meus equipamentos. Preciso de granadas. Ok. Ficar com a shot ainda mesmo. Ok. Ok. Não, o maluco tá com o escudo, cara. Toma. Toma. Caramba. Nossa, que matança, mano. Essa última foi bonita, cara. De onde é que vocês malucos entraram, cara? Porque tava tudo fechado ali, né. Olha isso, cara. Essa última foi bonita, mano. Conseguimos, pessoal. Quantas estrelas? Duas, cara. Não conseguiu dar granada. Tá de boas, cara. Nível 2. Muito bom, cara. Vamos pro próximo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.